Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peço a vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal Canal de Claudio Silva, SDM Vou ser desejado aí, acessar aí no YouTube o nosso canal, nós estamos com o canal aí no YouTube E precisamos né, de toda a ajuda de vocês aí, vocês puderam nos ajudar aí nesse trabalho né Que eu criei no YouTube, quero desenvolver o meu trabalho E não é fácil né, estamos vivendo também nos dias difíceis E peço a vocês né, que se inscrevam no nosso canal, deixem aquele like Deixem um comentário, se vocês gostaram dos vídeos que eu postar no YouTube E estou fazendo um trabalho no YouTube E tanto assim como colocaram meus próprios vídeos, eu louvando a Deus E entre outros vídeos que eu colocar também no YouTube né Não é fácil mas Estamos De pé né, estamos de pé, com a cabeça erguida E cremos na vitória né, que Deus irá nos ajudar E o Senhor está conosco E peço a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário E se inscrever no nosso canal No vídeo de hoje, com a música Chega Essa música não é Da minha autoria, mas eu louvarei a Deus Com este ímã estamos Ar livre em casa né, para você que está em casa nesse momento Quero agradecer a você, nesse momento que está nos assistindo É, para você que está viajando né É, que Deus toma a frente De tudo E dê livramento Que Deus livre né, do homem sanguinário Que Deus livre E guarde você de todo mal É, estamos vivendo dias difíceis É, estamos em meio a pandemia ainda Né, apesar que Essa doença ainda se encontra ainda no mundo né O mundo inteiro Mas estamos Pedindo a Deus né, que Venha Operar um milagre né É A gente diz que Que nem a Bíblia diz Que no mundo né Terei que passar por Muito terei Terei de aflições Mas tem de boa Porque ele venceu No mundo a gente Teremos que passar Por tudo isso Quero deixar apenas um versículo aqui Na palavra de Deus Glória a Deus Livro De salmo Salmo de número 40 Esperei com paciência Pela ajuda de Deus O Senhor Ele me escutou e ouviu Meu pedido De socorro Tirou Tirou-me de uma cova Perigosa E de um poço De lama Ele pôs Seguro Em cima de uma rocha E firmou O meu espaço Bem A palavra diz aqui No livro de salmo Que esperei com paciência No Senhor E ele se inclinou Para mim E ouvi o meu clamor A tradução dessa Bíblia É Na linguagem de hoje Mas é o mesmo sentido Se você está esperando Do Senhor Então espere Com certeza A vitória é certa A vitória vai chegar Em nome de Jesus A gente está enfrentando Tantas coisas Mas teremos que Passar por essa Pistola Então iremos que Agradecemos a Deus Por estar firmado Aleluia Quanta vez Eu pensei Que fosse fácil Caminhar Quanta vez Eu chorei Fui humilhado Não consegui Chegar Minha estrada Era feita De espinho Sou vitória Mais uma porta Se abriu Em meu caminho E encontrei A solução Eu disse Chega 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 de viver Na indecisão Chega De andar Sem direção Ai, ai Meu Deus Eu entrego Em suas mãos Eu disse Chega 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 De viver Na indecisão Chega De andar Sem direção Ai, ai Meu Deus Eu estou Em sua mão Minha vida Agora Só felicidade Meu caminho Agora Tanta Loucidade Minha Forte Então Mudou O meu Poço Que era Seco Agora A água Transbordou O meu Mundo Que era Escuro Uma luz Iluminou Coração Que era Ferido Jesus Cristo Transformou Acredite Que esta luta Vai passar E que a vitória Vai chegar Chega De tentar Eu disse Chega 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 De viver Na indecisão Chega De andar Sem direção Ai, ai Meu Deus Eu entrego Em suas mãos Minha vida Agora Só felicidade Meu caminho Agora É tanta Novidade Minha Sorte Entrou Mudou O meu Poço Que era Seco Agora A água Transbordou O meu Mundo Que era Escuro Uma luz Iluminou Coração Que era Ferido Jesus Cristo Transbordou O meu Poço Que era Seco Agora A água Transbordou O meu Pudou Que era Escuro O meu O meu Mão Coração Que era Ferido Jesus Cristo Transformou Jesus Cristo Transformou Jesus Cristo Trampou Trampou Aleluia Glória a Deus Espero Espero que Todos Tenham gostado Deste Vídeo E Compartilhe Com os Amigos Familiares Então Que Deus Continue Abençoando Esta Nação Brasileira Pedindo Pedimos A direção Do Espírito Santo De Deus Para que Possamos Fazer A obra Para você Que tem Seu Ministério Seu Vamos Desenterrar Os Talentos E Desenvolver Desse Trabalho Que é Trabalho De louvor Trabalho De Adoração Trabalhos Para quem Tem Seu Próprio Dom A você Que prega Para você Que Louva Vamos Continuar Louvando E adorando O nome Do Senhor Buscando A ele Enquanto Se pode Achar Amém Um forte Abraço A todos E até O próximo Vídeo Se Deus Quiser A